Vamos realizar a entrega dos planos, para isso convidamos os candidatos a prefeito e prefeita de Divinópolis São eles Fabiano Tolentino, Galileu Machado, Leisson Azevedo, Iris Moreira, Laís Soares, Marquinho Clementino, Professora Maria Helena, Sargento Elton e Will Bueno. Todos por favor podem subir ao palco. Obrigado. 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 Muito obrigada a todos.